Fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o melhor pet que a gente tem no mercado atualmente. Eu vou trazer pra vocês todos os detalhes aqui nesse vídeo, todas as novas faces, vou mostrar todas as faces brasileiras, cenas de jogo como vocês estão vendo de fundo. Desse pet que foi feito pelo Gogos, então esse vídeo é feito em parceria com o Gogos, tá rapaziada? E eu vou apresentar pra vocês tudo que temos de novo, de alterado, tudo que temos de bom nesse pet que de longe é o melhor que temos no mercado. E olha que eu não testei poucos, eu acho que eu testei todos que a gente tem à disposição aí, tá rapaziada? Devo ter testado todos, e esse de longe foi sim o que mais me encheu de conteúdos, né cara? Não só me encheu de conteúdos, mas que também não deixa a desejar em nada. Muitos problemas que são presentes em outros pets, você já não vê nele, por exemplo. E quem utiliza bastante pets assim como eu, vai saber do que eu estou falando. Eu vou falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, então cara, se você quer estar a fim de receber todos os pets, assim que sair a nova atualização, eu vou trazer também conteúdos desse pet, Master League, Master Lato, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pro teu amigo também que tava em busca do pet, né cara? Que ele tava afim de jogar o pet 2021, cansou um pouco do eFootball, tá querendo voltar a jogar Master League e rumo mais pra lá de respeito, cara. Manda esse vídeo pra ele e fala, olha lá mano, o melhor pet que a gente tem à disposição com o melhor preço e realmente os melhores conteúdos, tá rapaziada? Então mano, eu vou deixar aqui também o link das compras, eu vou explicar pra vocês o que, pra que serve cada link, também o canal do Gogos aqui na descrição, fechou? Mas pra gente começar a falar simplesmente, velho, esse é um pet, tá rapaziada? Esse é um pet, não confundam com outros conteúdos, porque pet infelizmente só temos à disposição para o PC. Pra galera do PC que consegue fazer essas mudanças no jogo, consegue mudar, e você que não tem o pet 2021, fique tranquilo que você também pode comprar o pet 2021 junto ao pet, tá rapaziada? Porque realmente é um conteúdo exclusivo para o pet 2021 e infelizmente não temos mais o pet 2021 à venda e nenhum meio de venda aí, nem Steam, nem qualquer outro meio de venda que seja para consoles ou para PC. Mas nesse pet você tem a opção de comprar ele junto ao pet 2021, isso é um preço bem em conta, muito mais em conta do que você que comprou o pet 2021 no lançamento, obviamente né cara? Então realmente você consegue garantir o pet 2021 junto ao pet, você só tem realmente que ver se o seu PC vai conseguir rodar tudo isso, né rapaziada? Vai conseguir rodar o pet 2021, lembrando que é para a galera do PC, como eu já mencionei anteriormente, e as especificações para o PC são as mesmas do pet 2021. Então se você chegou a rodar o pet 2021 lá atrás, sem problemas, não fez atualizações nas suas configurações no seu PC e está afim de voltar a jogar para um preço bem legal, quer garantir o pet junto ao pet, cara, vai lá, pega esse, pode jogar sem pena, porque sim, as configurações realmente são as mesmas do pet 2021 lá atrás. A única coisa que muda é o espaço de armazenamento, que por ter bastante conteúdo, realmente você precisa ter um pouco mais de espaço, né cara? Porque são muitas faces, são muitos novos treinadores, muitas novidades dentro da Master League, dentro do Ruma Estrelato, novas narrações, então realmente é algo muito expansivo. Você pode falar, Manoelba, beleza, eu quero jogar, eu não tenho o pet 2021, vou comprar a versão do pet 2021 junto ao pet, tá? Eu vou comprar, e como é que eu faço para poder jogar o jogo se eu não tenho muito armazenamento, tá rapaziada? Se eu não tenho muito armazenamento, se eu realmente tenho um pouco menos de memória, né cara? Porque é para você poder estar usufruindo do máximo do que o pet oferece. Com tudo o que temos, de narrações, com todos os novos treinadores, que já já vou passar o número exato para vocês, você realmente precisa ter cerca de 350, 340 gigas de espaço livre no seu computador, porque realmente são muitos conteúdos, não só o que você vai precisar para instalar o jogo, mas também o pet completo, tá rapaziada? Aqui eu não estou falando para vocês, são muitos novos narradores, são estádios que são mais de 300 estádios, se não me engano, já já vou passar a lista completa para vocês. Também temos mais de 15 mil faces, muitas novas chuteiras, muitas novas bolas, então realmente era muito difícil de fazer isso se adequar a um espaço muito menor. Mas você que tem um pouco menos de memória disponível, que não tem 340 gigas, você também tem a solução, tá rapaziada? Porque eu vou disponibilizar aqui para vocês no link da descrição, a opção para vocês comprarem o pet completo com 340 gigas, só o pet, tá? Se você já tem o pet 2021 comprado na Steam, baixado por meios duvidosos na internet, seja do que for e quer comprar só o pet, vai dar aqui na descrição se você quer comprar o pet completo, de 340 gigas, mais o jogo completo, vou disponibilizar aqui também na descrição, então lenha com atenção, antes de você fazer a compra, qual é o link exato que você deve comprar. Também irei disponibilizar o pet Lite, tá rapaziada? O pet Lite que é a versão muito mais leve do pet, que se você não tem armazenamento suficiente, não estou falando sobre configuração de PC, ele não vai utilizar menos da sua placa de vídeo, da sua memória RAM e tudo mais, mas é para você que tem menos armazenamento, ou seja, você não vai sair perdendo em absolutamente nada, a única diferença é que ao invés de termos 15 narradores, como a opção completa oferece, você vai ter um narrador, que é o creme machado, você vai ter menos opções de faces, você vai ter menos opções de placares, né cara? Então realmente você não sai perdendo em nada, a sua experiência é exatamente a mesma, tá cara? Porque o jogo graficamente, todas as novas texturas que o pet coloca no jogo, todas as melhorias gráficas, todas as melhorias de jogabilidade, os uniformes, tá rapaziada? As faces dos jogadores, você não vai sair perdendo em absolutamente nada. Dentro da Master League também, você vai ter exatamente a mesma experiência, só que essa é uma opção mais barata, essa é uma opção mais leve, para você que está pensando em comprar o jogo e não tem tanto armazenamento assim disponível, tá rapaziada? Mas é claro, se você tem armazenamento, tem mais 350 GB para poder estar utilizando e baixando o PES 2021 completo, obviamente você vai ter uma experiência ainda mais completa, ainda mais atualizada, com muitas opções de narrações, com muitas opções de placares, com todos os placares da Premier League, com todos os placares da Libertadores, do Brasileirão, temos um narrador diferente para cada liga, tá? Se você vai jogar na Premier League, temos um narrador diferente, se você vai jogar para o Campeonato Brasileiro, temos várias opções também do Campeonato Brasileiro, como Luiz Roberto, Kevin Machado, Gustavo Villani, então realmente, cara, temos basicamente todos os narradores ali que temos à disposição, e vai tendo esse revezamento, caso você compre a versão completa, vai tendo esse revezamento, você vai fazendo essa Master League, né cara? E você vai tendo todos os treinadores para vocês poderem estar utilizando, tá rapaziada? Outra opção bem legal, como eu falei para vocês, temos 800 estádios, vocês não vão ter todos eles à disposição, mas quando vocês forem jogar com o time da casa, teremos todos os estádios disponíveis, então cara, são 800 estádios novos, vocês terão de opção, se não me engano o PES por si só oferece 30 estádios, nele você vai ter 800, vocês terão 15 mil faces licenciadas, então cara, se você joga o Campeonato Brasileiro, realmente você sabe que não temos muitas faces licenciadas dentro do PES 2021, né cara? Então com esse patch, vocês terão 15 mil novas faces, cara, então realmente é um número absurdo, mais de 150 treinadores para vocês utilizarem na Master League, sendo brasileiros, sendo treinadores internacionais, tá rapaziada? Então vocês realmente terão uma opção bem completa de muitos narradores, teremos mais de 15 narradores, tá rapaziada? Mais de 15 narradores, também teremos muitas novas bolas atualizadas de todos os campeonatos de 2023, muitas novas chuteiras, tá rapaziada? Muitas novas chuteiras também, vocês verão todas elas licenciadas, então isso é bem legal, porque cara, realmente não temos muitos jogos que tenham muitas chuteiras licenciadas e atualizadas, e esse patch você terá todas essas opções de todas essas chuteiras, os árbitros também são reais, tá? Os árbitros que a gente vê no Campeonato Brasileiro, que você já passa raiva no Campeonato Brasileiro, você vai ver todos eles reais, tá galera? Os dirigentes também, quando você vai fazer a Master League, seja o presidente, que eu vou mostrar isso melhor no vídeo futuro, tá? No vídeo que eu vou trazer sobre a Master League, você vê isso melhor, que eu tô falando pra vocês. Cara, temos todos os dirigentes reais, então isso é bem legal, o presidente, o Marcos Brasileiro, quando vocês forem fazer a Master League, vai ter eles licenciados, então também temos transferências atualizadas, isso é óbvio, né cara? Sai atualização direto e você que vai comprar aqui pelo meu link, você vai ter 30 dias de atualizações, então você vai ter 30 dias de atualizações gratuitas, e sai atualização toda semana, com todas as transferências, qualquer uniforme novo que sai, então 30 dias de atualizações grátis, você que comprar aqui pelo link que eu estou disponibilizando pra vocês, tá galera? Então cara, qualquer coisa que for se pintando nova, qualquer transferência, mudança de visual de algum jogador do Campeonato Brasileiro, já vai ter, tá rapaziada? Então isso também é bem bacana. Outra vantagem também que não tem sobre os outros pets, que eu já testei muitos pets, eu sempre enfrentava esse problema, que sempre os pets travavam na Master League, né cara? Quando você fazia algum jogo de Copa do Brasil, você fazia a partida completa, chegava antes mesmo do save, ou seja, se fosse depois do save até ok, mas antes mesmo do save a partida travava, né cara? Simplesmente travava, e dos três pets que eu testei, acontecia isso comumente, e esse aqui eu fiz duas temporadas, se eu não me engano, com os times brasileiros, depois eu comecei outra Master League, com outro time, em off mesmo, e eu não tive absolutamente nenhuma experiência negativa quanto a isso, não travou em nenhuma vez, tá rapaziada? Eu não travou em nenhuma vez, então basicamente eu fiz o Master League tranquilo, não travava depois de partida nenhuma, eu consegui fazer tudo tranquilo, né cara? Então eu realmente não tive uma péssima experiência quanto a isso, então isso já é algo bem legal, né cara? Já é algo bem legal que não temos em outros pets, por exemplo. E agora algo sobre essa atualização 3.6, tá? Que é a atualização que a gente tem disponível no momento, que nós temos muitas novidades exclusivas para ela, ou seja, cada atualização que sai, como eu falei para vocês, você comprando aqui pelo link que está aqui na descrição, independentemente da opção que você vai escolher, são 30 dias gratuitos, cara, 30 dias gratuitos de atualizações para você estar incluindo dentro do seu jogo, a cada versão nova você terá, ela para poder fazer o download, e atualizações exclusivas dessa versão 3.6, que é a mais recente que a gente tem atualmente, é o novo placar da Liga Árabe, só para vocês terem ideia, o placar da Liga Árabe Saudita, que a gente vê aí, né, cara, o Cristiano Ronaldo jogando, o Neymar, a gente tem o placar licenciado, assim como de todos os outros campeonatos de todas as outras ligas, a entrada das ligas também foram atualizadas, seja aqueles, aquelas placas de publicidade, aqueles detalhes que a gente tem também em todas as ligas, cada um temos licenciado, tá? Então vocês vão perceber isso, claramente, quando entrar no jogo, vocês vão perceber todas essas modificações, cada liga tem um estilo de entrada diferente, tem um hino diferente, então, cara, realmente isso é muito legal, atualizações de elenco e numerações de camisas também foram atualizadas nessa versão 3.6, então sim, são atualizações de qualquer transferência que ocorra no futebol mundial, de todas as ligas que a gente tem, como a Arábia Saudita, temos o Inter e Miami do Lionel Messi, Campeonato Brasileiro Série A e B, todas essas ligas têm um 100% atualizado, vocês estão vendo aí as faces dos jogadores, com tatuagens licenciadas, só estou mostrando realmente dos principais, mas se vocês forem até nos jogadores da base, até nos jogadores com os menores overais, terão suas faces licenciadas, então é impossível você achar um jogador do Campeonato Brasileiro sem face, isso que é difícil de acontecer, também temos atualizações de chuteiras e luvas dos goleiros também, que foram atualizadas nessa versão 3.6, adição e atualização de 100 novas faces, de mais 100 novas faces nessa versão 3.6, e mini faces também dos jogadores, então, cara, isso realmente é algo bem bacana, adição e atualização de mais de 100 faces e mini faces, atualização de narração do Galvão Moeno com o hino pós-gol, ou seja, tem o hino pós-gol de todos os times, você tem a opção de baixar o hino pós-gol ou o hino da Globo, né, cara, ou aquela música da Globo para vocês poderem fazer o gol e ouvir elas em todos os gols que saírem, e também atualização do estádio MRV, o novo estádio Atlético Mineiro, e também no Morumbi, tá, rapaziada, e também no Morumbi, como mencionei para vocês, as configurações que eles pedem são as mesmas do PES 2021, então, se você está com medo do seu jogo não rodar, se você viu as configurações que está lá no site da Steam, vocês entram lá no site da Steam, está lá, as configurações completas, se você tem essa, se você tem parecida ou superior, você vai rodar o PES sem problema, a única coisa que muda realmente é o armazenamento, né, cara, é o armazenamento em relação ao PES 2021, como eu falei para vocês, temos mudanças na Master League e tudo mais, vocês podem utilizar tanto as partes de trás, assim, das entrevistas coletivas, quanto os uniformes dos treinadores licenciados das equipes, e antes de vocês entrarem na Master League, vocês terão a opção lá de selecionar qual equipe vocês querem e terão todos licenciados, como eu falei para vocês, os dirigentes, os jogadores também, né, cara, até o estádio internamente, vocês também vão ver tudo licenciado, então, cara, realmente, é uma riqueza de detalhes completa, né, cara, porque vocês estão vendo aí, a nova fase de Jonathan Kalerick já compete na Copa do Brasil, por exemplo, né, cara, então, sim, toda semana temos essa atualização, e você comprar aqui pelo patch da descrição, pelo link da descrição, você vai ter essa atualização, fechou, rapaziada? Então, basicamente, temos todos esses recursos, como eu falei para vocês, estou mostrando faces, os uniformes novos, as cenas do jogo, né, cara, mas eu trairei um vídeo para a gente começar na Master League, e lá de quebra, vocês vão ver todos os detalhes também de novidades que a gente tem presente na Master League, que a gente já não vê em outro patch, por exemplo, né, cara, mas, basicamente, é isso, espero que vocês tenham curtido, né, mano, porque, realmente, foram muitas novidades, cara, só de falar as novidades que eu falei para vocês, muita gente pediu do vídeo que eu trouxe, pedindo para eu falar mais detalhadamente, mostrar, de fato, essas novidades, cara, foram, basicamente, 12 minutos, só para falar tudo que a gente tem de novo nesse patch, então, cara, realmente, é uma opção muito boa para você que está pensando em garantir o seu, o seu PES 2021, mesmo se você não tenha, lembrando, pode comprar aqui na descrição, com um preço bem bacana e com a melhor experiência, obviamente, né, cara, mas, além do mais, é isso, pretendo trazer um vídeo, hoje é sexta, já na próxima terça ou na próxima segunda, fazendo a Master League, e tal, pretendo, quero saber muito se vocês preferem que eu traga a Master League em vídeo ou em live, tá, rapaziada, em vídeo ou em live, e deixe aqui nos comentários como é que você prefere que eu traga, que eu vou trazer dentro desse patch, a gente vai jogar, vai se divertir e tudo mais, tenho certeza que vocês vão curtir, né, mano, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, até a próxima e falou!